Olá, bom dia. E a presidenta Dilma Rousseff já está no Brasil. Ela retornou ontem de Cuba. Na agenda de hoje, constam despachos internos. Mas antes de deixar o país caribenho, a presidenta Dilma falou da importância da Copa do Mundo para o Brasil. O Brasil é um país que tomou uma série de medidas para essa Copa. É fato que nós investimos em estádios. É fato. São 12 estádios. E eu perguntei recentemente ao presidente da FIFA quantos estádios os outros países tinham feito. É similar ao nosso esforço. 12 estádios. É fato. Mas não é esse o principal investimento. O principal investimento está em todas as estruturas de aeroportos, em todas as estruturas de portos, em todas as obras que são muito maiores do que a Copa de mobilidade urbana. O Brasil está gastando em mobilidade urbana para além da Copa e também contemplando a Copa. Mas é para além da Copa isso. 143 bilhões de reais. 143 bilhões de reais. Nove estados do país vão ter sistemas, sistema de metrô. Outros tantos são 600 quilômetros sob trilhos. Nunca este investimento foi feito no Brasil. E os médicos cubanos do terceiro ciclo do programa Mais Médicos começaram a desembarcar no Brasil nessa terça-feira. Eles vão cursar o módulo acolhimento e avaliação antes de se deslocarem para os municípios onde vão atuar pelo programa. Cleide Lopes, direto do Planalto. Cleide Lopes, direto do Planalto.